E aí, chegamos! Onde é que nós estamos? Estamos na igreja! A gente veio limpar a igreja, tá bem poeirada, minha gente, que faz um tempão, olha só, que a gente não limpou porque não teve culto por causa da eleição. Pra como tá bem sujinho, a gente vai dar um grau, cadê? Estão vendo a poeira? Oi, minha gente, bem-vindos pra mais um vídeo aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, que tá rolando vídeo novo todos os dias, gente, todos os dias. Pra não perder nada. A gente veio dar uma limpezinha aqui. A minha galera tá lá na cozinha. Tá lá na cozinha. Porque foram limpar o banheiro lá, as coisas. Eu vou levar vocês lá pra vocês. É... Eu trouxe vocês, né, gente? Quem sabe, eu já falei pra vocês, vocês são os meus melhores amigos, então eu vou levar pra vocês. Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, como é. Pode mostrar? Não sei, mas eu vou mostrar. Ali é a entrada e aqui é o nosso templo, a igreja. Aí você vira e aqui tem um espaçozinho pra festa, pra culto infantil. Ainda não tá pronto, né? Ó. Ainda falta fazer bastante coisa aqui. Ó como tá sujo, velho. Pois bem, aqui é a nossa área de culto infantil. Fecha essas coisas. Aí você vira aqui, passou aqui, né? Aí nós temos a porta da cozinha. Porta da cozinha, que tem esse corredorzinho aqui. Aí tem outro corredor ali, que leva lá pra cima, que é onde tá tendo a aula das crianças agora, que vai ser escritório e essas coisas. Só que tá tendo a aula das crianças ainda. O culto das crianças, a aula. E entrando ali, ó, na esquerda tem os banheiros. Mas antes, dá uma voltinha aqui. Temos aqui a cozinha. A cozinha, gente. Nós temos geladeira, mesa. Aí ali é embaixo da escada, onde eu mostrei vocês, que ali guarda coisa de construção, essas coisas. Guarda coisa de construção aqui. Sobras de construção. Ô, Vitor, eu subi nas escadas. Ai, manhã. Temos pia, fogão. Tudo muito novo aqui, muito atualizado. Brincadeira, essas coisas nem fogão. Quase não se carrega sozinho mais, né, gente? Tão velhinho que tá. Aí aqui, o corredor. Nós temos o banheiro. Tá assim, tudo bagunçado. Porque, como eu falei pra vocês, já é muito tempo que a gente veio. Depois das eleições, a gente não voltou mais aqui. Eita. A gente voltou. Hoje é sábado, e o outro foi sexta, teve ensaio. Aqui é o nosso banheiro. Meu Deus! Tem um morcego aqui, gente. Aqui é o nosso banheiro. O banheiro dos meninos. É o banheiro que eu mais uso, galera. Acreditem. E aqui é o banheiro das meninas. Banheiro feminino. É o banheiro das meninas, que é muito parecido com o dos meninos. Esse chuveiro era de lá do outro, né? Mas trocaram e colocaram aqui. Chuveiro elétrico. Pá, que quando tá muito frio, eu tomo banho aqui também, né? Aí a gente continua aqui na escada. A gente sobe aqui a escada. Tá um calor, hein, gente? Eita, Vitória já tava varrendo aqui, ó. Ó o lixo aí. Ih, não tive medo não, garota. E aqui é onde tá sendo a salinha das crianças agora. Menino, como é quente. Porque é dessa telha aí, ó. Ai, essa cadeira aqui foi ganhada. Tá bem suja também. A gente já ganhou assim, uma encardida, né? Mas ela serve muito, é muito confortável. Temos essa caixa d'água que ele comprou pra quê? Pra... Não sei, pra fazer reserva de água. Não lembro agora. Ah, é porque essa daí era que era pra ficar aqui. Que tem uma caixa lá fora. E essa que tá ali era pra ser enterrada. Mas ele nunca mais teve tempo de fazer. E pá, e pá. Uma rede. E aqui é o banheiro. Que ainda não tá pronto. Porque aqui onde eu tô, eles fizeram pra ser um lugar pra quem vim pra fazer culto mais dias. Dormir aqui, entendeu? Só que por enquanto é a salinha das crianças. Porque essa salinha das crianças do salão de festa é lá embaixo, como eu falei pra vocês. É isso aí, gente. A gente vai limpar aqui só o básico, gente. Porque tá bem empoeirado. Mas o nosso esfregão quebrou, né? Como eu mostrei a vocês, o nosso esfregão quebrou. Então a gente vai ter que limpar de rodo. Não tem como... Não tem como limpar de rodo. E deixar 100% minha, gente. Porque... Haja coluna, né? Porque no rodo tem que ter muita força. A gente vai fazer o básico aqui. E eu vou mostrar pra vocês, né? Porque vocês são os meus melhores amigos. Ai, minha gente. Amanhã tá varrendo aqui. Olha a poeira. A gente vai fazer o meu parceiro. E aí... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Vamos lá. Preguiça. E vou ajudar aqui, né? Para terminar a câncer, revezando. A bichinha nunca trabalhou tanto na vida dela. Agora ela está pedindo um auxílio. Fala o seu pix, Vitória. Quem quiser dar um pix a ela, minha gente. Bichinha. Pode passar na minha conta mesmo. Dani, por minúscula. Vou pegar e passando na tela para vocês. Mandei um real para ela, bichinha. Olha como ela está, minha vida. Ela nunca trabalhou tanto na vida dela. Bebe? Dá um sorriso, Vitória. Não consegue, minha vida, bichinha. Dá um sorriso, Vitória. Ela não consegue. Vitória, dá um sorriso. Ela está trabalhando sentada, gente. Fala preguiça demais. Preguiça. Preguiça não, cansaço. Bichinha, gente. Vou limpar ali o meio. Tirei o lixo? Tirei ainda não. Vou tirar agora. Ah, a pata ali. Ótimo. Tirei ainda não. Tirei ainda não. Tchau, tchau. 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 E aí, Vitória vai ali trocar as águas dos bordes. Falta limpar só essa parte aqui da frente. Olha como tava, minha gente. E como ficou agora. Olha que brilho. Gente, olha um pouco. Cadê? Cadê? Daqui, ó. Pra lá. Olha a diferença. Vou ver que eu consigo colocar o antes e o depois pra vocês. Agora foi só só limpar essa área aqui. Vou colocar o cheirinho agora e limpar. Cadê? Cadê? Doida. É que ela não tomou remédio dela ainda. Cadê? Cadê? Tchau. Tchau. Olha como tá limpinho. Tô andando descalço aqui agora, ó. Tá um chãozinho muito frio, muito gostosinho. Limpo, cheiroso demais. Eu vim aqui fechar a janela. Tá muito cheirosinho, gente. Muito cheirosinho. Dá vontade até de deitar no chão. De tão limpinho que ficou. Olha aqui onde Vitória limpou. Tava bem sujo também. Muito empoeirado. Mas ficou bem no grau. Ai, pronto, minha gente. Aqui tá sim porque essa área aqui quem limpa é painho. Até que não tá tão grande não as matas, não. Quando ele tem tempo ele sempre tá aqui e limpa. Agora a gente já terminou, a gente vai pra casa. A área de cima a gente não limpou. Porque as crianças não tão subindo mais. Tá ficando nessa área aqui embaixo. Que eu falei pra vocês. Ai, como as crianças usam essa área aqui, ó. Que a gente já limpou. Olha aí. Ai, a gente não limpou lá em cima. Só lavou os banheiros. Organizou a cozinha. E... Na igreja mesmo. Mãe acabou de chegar em casa. Eu borro. A gente acabou de chegar em casa, gente. A bichinha. Falei pra vocês que ela não ia aguentar. Fala um pix pra ela, minha gente. Fala um pix. Qualquer um real. Cada visualização. Dê um real. A bichinha já fica feliz. Porque, velho, ela não consegue nem sorrir. Ô, Vitória. Dá um sorriso aí. Bichinha, minha gente. Dê um real pra ela, tá? Gente, já cheguei em casa. Já almocei. Lavei o cabelo. Hidratei. E esse foi o vídeo. Da gente limpando a igreja. Nossa rotina de todo santo sábado. Todo sábado. A gente... Vai pra igreja. E limpa lá a igreja, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de dar o like. Se inscrever se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau.